Como é que o vovô bota o remédio? E bota aqui no pezinho. Como é que o vovô faz assim? Faz. Bota no pé, no pezinho. No pé o remédio aqui, bota o remédio. Bota o remédio no pé. Bota. E agora? Bota no pé o remédio. Faz, como é que o vovô faz? Ó, ó. Bota no pé. Como é que o vovô bota esse cabelo? E o pezinho, como é o pezinho? Aqui o remédio. Tu é cínica.